Ah, como é maravilhoso poder estar de volta ao terror. Mas não vai ter graça se não tiver você, minha irmã. Oh! Aí sim, minha irmã. Isso que eu chamo de chegada triunfal. E aí, pronta pra voltar com muito mais força? Eu quem te pergunto, minha irmã. Na verdade, precisamos fazer o terror ficar muito mais forte. Aquelas crianças merecem. Maravilha! Deixa eu ver se eu entendi. Então, é pra pegar muito mais pesado do que na primeira vez? Olha, entendeu perfeitamente bem. É isso mesmo. E vamos começar agora. Deixa comigo, minha irmã. É, minha boneca. Se prepare pra trabalhar um pouco, minha bebê. Vamos ao ataque. Ai, tudo aí eu tenho que fazer sozinha. Meninos, alguém vai pegar um pano de prato pra mim lá em cima? Mamãe, eu tô ocupada aqui no videogame. Daqui a um pouco eu já vou. Ai, meu Deus do céu. Tudo é esse videogame. Tudo é o videogame. Deixa. Pode deixar que eu mesma vou lá em cima. Aê, maninha. Fica atenta. Ó, vou te mostrar uma coisa que eu aprendi na minha aula de capoeira ontem. Tá preparada? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fez uma aula e já tá se sentindo o melhor capoeirista. Vai, deixa eu ver você se arrebentar todinho. Ô, maninha. Fica de boa. Eu sou o aluno que dá aula para o mestre, minha querida. Vai vendo. Se liga nessa paradinha de mão. Uhul. Pega eu. Pega eu, maninha. Uhul. Ninguém me pega. Eita, nossa, maninho. Nossa, véi. Você é bom mesmo, hein? Oh, oh, oh. Que mais você manja? Eita. Isso cansa, hein? Ó, vou fazer agora uma estrelinha. Pega essa, maninha. Um, dois, três. É nada, maninho. Caraca, mano. Muito louco. E aí, você pode me dar aula de alguma dessas? Uhul. Claro que pode. Eu falei para você. Eu sou o aluno que dá aula para o mestre. Ó, cinquentinha eu vou cobrar de você. Ei, cinquenta cada aula. E aproveita que a gente tá na Black Friday, hein? Ó, mensalmente é mais caro. Nossa, você tá caro mesmo, hein? Mas beleza, eu gostei e vou querer fazer. Podemos começar agora? Já era para ter começado. Só falta você me dar o principal. É o dinheiro para poder começar, né? Mas menino, mal começou a aula e já tá cobrando. Beleza, eu vou lá em cima pegar na minha bolsa. Espera aí, hein? Espero que valha a pena. Minha irmã, deixa eu te perguntar. O seu poder de metamorfose ainda está na ativa? Nossa, faz tanto tempo que eu não uso isso que eu mal sei como é que fazia. Por quê? Porque eu acho que nós vamos precisar. Depois eu te explico. Olha só quem vem subindo aí. Ai, tem hora que eu me pergunto. Será que vale a pena? Comida, eu que faço. Arrumar a casa, eu que faço. Daqui a um pouco, vou ter que me transformar em duas. Ah, minha irmã. Acho que eu entendi o seu plano. Beleza, deixa comigo. Toma cuidado. Se esconde, ela não pode nos ver. Entra, entra, ela tá chegando. Ai, aonde está os meus panos de prato? Será que tá ali? Acho que tá lá fora, deixa eu ir lá ver. Ei, se prepara. É agora que nós vamos atacá-la, mas sem fazer barulho. Ah, minha irmã. Pode ficar super tranquila quanto a isso. Anabelle, você já sabe o que fazer. Ação. Ai, cadê esse pano? Ah, que ótimo. Que ótimo. Um a menos. Bom, agora você já sabe em quem vai se transformar, não é mesmo? Olha, eu não queria me transformar nessa velha coloca, mas se não tem jeito, vamos pra cima. Cuidado, se esconde. Ai, bora começar uma aulinha de capoeira. Cadê a minha carteira? Posso te ajudar a encontrar o que está procurando, garota? Emily, o que você está fazendo na minha casa? Hã? A maninha falou Emily? Caralhinha, é isso mesmo que eu entendi? É a Emily que está lá em cima? Deixa o like pra próxima parte, por favor. Ah, não é possível. Ah, não é possível.